Vou passar sarrando, eu vou passar sarrando, jogando cabelo neles, vou passar sarrando Assim ó, tá procurando, tu vai achar, só pra se cegar quando eu te pegar No baile da RQ tu vai tomar, vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar, tô doidinho pra te pegar Catucada sem parar, vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar, tô doidinho pra te pegar Catucada sem parar, eu vou passar sarrando, jogando a bunda, jogando a lença Eu vou passar sarrando, jogando cabelo neles, vou passar sarrando Assim ó, tá procurando, tu vai achar, só pra se cegar quando eu te pegar No baile da RQ tu vai tomar, vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar, tô doidinho pra te pegar Catucada sem parar, vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar, tô doidinho pra te pegar Catucada sem parar, vai tomar se tu sarrar Vou passar sarrando, jogando a bunda, jogando a lença Eu vou passar sarrando, jogando cabelo neles, vou passar sarrando Assim ó, tá procurando, tu vai achar, só pra se cegar quando eu te pegar No baile da RQ tu vai tomar, vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar, tô doidinho pra te pegar Catucada sem parar, vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar, tô doidinho pra te pegar Catucada sem parar Vou passar sarrando, jogando a bunda, jogando a lença Eu vou passar sarrando, jogando cabelo neles, vou passar sarrando Assim ó, tá procurando, tu vai achar, só pra se cegar quando eu te pegar No baile da RQ tu vai tomar, vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar, tô doidinho pra te pegar Catucada sem parar, vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar, tô doidinho pra te pegar Catucada sem parar Vou passar sarrando, jogando a bunda, jogando a lença Eu vou passar sarrando, jogando cabelo neles, vou passar sarrando Assim ó, tá procurando, tu vai achar, só pra se cegar quando eu te pegar No baile da RQ tu vai tomar, vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar, tô doidinho pra te pegar Catucada sem parar, vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar, tô doidinho pra te pegar Catucada sem parar Vou passar sarrando, jogando a bunda, jogando a lença Eu vou passar sarrando, jogando cabelo neles, vou passar sarrando